Alô galera que acompanha nosso canal, hoje eu convido vocês para vir de carona aqui pela avenida Brasil Estamos indo para a cidade, para a capital carioca, a cidade do Rio de Janeiro Vamos levar vocês para conhecer alguns lugares lá do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa O Rio de Janeiro realmente é uma cidade maravilhosa, com muitos lugares para você visitar Vale a pena de verdade conhecer a cidade do Rio de Janeiro Vamos seguindo aqui pela avenida Brasil, vamos encontrar alguns engarrafamentos O trânsito faz parte da avenida Brasil Pessoal, nessa viagem de hoje eu queria falar um pouco Do trânsito, não daqui do Rio de Janeiro, mas sim lá da cidade de Alagoa Grande no Brejo Paraibano Porque tantos acidentes na cidade de Alagoa Grande, chegando até matar pedestres Então, eu passei um tempo lá na cidade de Alagoa Grande e percebi que lá tem muitos acidentes de moto, de carro Uma cidade aí, um pouco mais de 26 mil habitantes, com tantos acidentes E aí, um pouco mais de 30 mil habitantes, com tantos acidentes de moto, de carro E aí, um pouco mais de 20 mil habitantes, com tantos acidentes de moto, de carro E aí, um pouco mais de 30 mil habitantes, com tantos acidentes de moto, de carro E aí, um pouco mais de 30 mil habitantes, com tantos acidentes de moto, de carro E aí, um pouco mais de 30 mil habitantes, com tantos acidentes de moto, de carro E aí, pessoal, vocês vão percebendo a movimentação aqui na Avenida Brasil A quantidade de carros, caminhões, ônibus Vocês vejam o espaço que temos para passar de moto Os corredores A grande movimentação de carro Que os motoqueiros enfrentam todos os dias aqui na Avenida Brasil E em muitas ruas do Rio de Janeiro Veja Quem vai trabalhar de moto todos os dias Enfrenta esse espaço, esse perigo Essa grande responsabilidade que é pilotar moto Em um trânsito como esse Eu vou passando aqui, mostrando para vocês A movimentação O desafio que é pilotar moto Como eu estava falando, o desafio que é É pilotar moto em cidade grande Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro E eu fico comparando o trânsito do Rio de Janeiro Com o trânsito lá de Alagoa Grande No Brejo Paraivano Uma cidade pouco mais De 20 mil habitantes E eu percebi que lá tem muito Muito acidente mesmo Chegando A matar pessoas Então Com certeza São acidentes desnecessários Muitas das vezes Falta de respeito Ao próximo A falta de educação Que nós percebemos lá No trânsito De Alagoa Grande Lógico que não é todo mundo Mas Uma boa quantidade de pessoas Que pilotam Que dirigem em cidades pequenas Que não tem atenção Que não tem o respeito Pelo próximo E acaba causando acidentes graves Como a gente viu lá Na cidade de Alagoa Grande E eu fico imaginando Pessoas assim Se viesse para Para a cidade grande Se viesse para O Rio de Janeiro Como seria Né Que Que tamanho De acidente Ia se provocar Pessoas que Olha aí Dois carros trocando De faixa Isso Acaba sendo Perigoso É preciso Estar atento Toda vez que vamos Nos corredores É preciso Ficar atento aí Com esses carros Mudando De faixa Olha só O exemplo Que tivemos agora Dois carros Mudando de faixa E E você tem que Mais um carro Mudando de faixa Olha a quantidade De carro Olha o espaço Que temos aqui No corredor Olha o caminhão Mudando de faixa Será que Se esse caminhão Mudar de faixa Ele vai conseguir Andar mais Porque As três linhas aqui Estão cheias Né A pista Está cheia Será que esse caminhão Ele mudou de faixa Ele vai conseguir Andar mais Agora ele parou Viu pessoal Então esse é o exemplo Os exemplos Que nós vamos Mostrando Aqui Na Avenida Brasil Três carros Mudando de faixa Depois um caminhão E ele ficou para trás A faixa que o caminhão Estava Agora está andando Mais do que A que ele foi Está vendo Então muitas das vezes Nem adianta Mudar de faixa Muitas das vezes Nem adianta Mas as pessoas Têm esse hábito De mudar de faixa E você que está No corredor de moto É preciso Estar sempre buzinando É preciso Estar atento Porque dependendo Da distância O freio Não segura Então Bacana acontecer Esses exemplos Que nós vimos agora Essas trocas de faixa Esse espaço Essa confusão No trânsito Da cidade grande Para Para concordar Para confirmar Algumas coisas Que eu quero Falar aqui Nesse vídeo O que eu quero Chamar a atenção Nesse vídeo É a quantidade De acidente Que eu vi Que eu vi E que acontece lá Na cidade De Alagoa Grande Tchau Tchau Tchau